A polícia montou uma operação depois de uma suspeita de bomba em frente à penitenciária Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves. Uma sacola deixada no local chamou a atenção da polícia militar. O GAT chegou a ser acionado devido a suspeita de tratar-se de uma bomba. O trânsito foi interditado e depois de explodir, homens do GAT informaram que tratava-se de explosivo granulado. E três pessoas suspeitas de extrair ouro ilegalmente foram presas em Mariana. A exploração acontecia no Ribeirão do Carmo. No local, os policiais encontraram uma balsa com duas pessoas que extraíram ouro, ou extraíam ouro, aliás, através de uma bomba. O mergulhador também foi preso no local. Todos os suspeitos, mais o material apreendido, foram encaminhados para a delegacia da cidade. E vamos voltar a falar do caso Bruno. Uma das principais peças deste caso é Jorge Luiz Rosa, primo do goleiro Bruno. É porque ele foi a primeira pessoa que contou detalhes da suposta morte de Elisa Samúdio. Jorge Luiz Rosa, hoje com 18 anos, foi responsável por revelar à polícia detalhes da morte de Elisa Samúdio. O rapaz, que na época do crime era menor de idade, chegou a ser levado pelos policiais à casa de Marcos Aparecido dos Santos, o Bola. Dias depois de uma acariação entre os primos Sérgio Rosa Salles e Jorge Luiz Rosa, o então menor negou o depoimento dado aos delegados, em que revelava como Elisa teria sido morta. Mas na última vez em que ele foi ouvido, em 8 de outubro de 2010, Jorge caiu em contradição. Ele confirmou que já conhecia Bola. Na transcrição do depoimento, ele afirma que conheceu Bola em uma boate em Ribeirão das Neves. Na ocasião, estavam Macarrão, Bola e uma pessoa identificada como Tiaguinho. O menor afirma que o encontro aconteceu em 2009 e que depois desta data, ele esteve com Bola outras vezes. Em outro trecho do mesmo depoimento, o menor nega que Marcos Aparecido dos Santos seja a mesma pessoa que conheceu em 2009. Jorge Luiz Rosa cumpriu medida socioeducativa e não deve mais nada à justiça. Mesmo assim, o Ministério Público quer ouvi-lo durante o julgamento do goleiro Bruno. Jorge faz parte hoje de um programa de proteção a menores ameaçados de morte e pode prestar o depoimento através de teleconferência. Bruno chegou a declarar que assumiu a responsabilidade sobre o primo menor depois que ele foi ameaçado por traficantes. Na época, ele foi morar com o goleiro na casa do jogador no Rio de Janeiro. A mãe dele me ligou desesperadamente, falando que ele tinha perdido, acho que estava infelizmente em muitas voltas, porque ele tinha perdido a carga, a droga. Ele tinha perdido e falou que tinha dois dias já estava com ele fora de casa, se escondendo. Técnicos do Centro de Pesquisas de Gerenciamento de Desastres do Japão visitaram hoje áreas de risco em Belo Horizonte. Eles vieram conhecer de perto os trabalhos que são feitos pela Defesa Civil, iniciando assim uma parceria para troca de experiências. O primeiro ponto que foi visitado foi no Buritis, na região oeste da capital. Em janeiro deste ano, um prédio desabou e outro teve que ser demolido após movimentação no terreno e falhas estruturais. Se esta parceria for fechada, existe a possibilidade, inclusive, de repasses de recursos do governo japonês para o apoio a projetos em Belo Horizonte. Já há uma linha de créditos naquele país oriental que é voltada para nações em desenvolvimento. No dia nacional da alfabetização, dados do IBGE revelam que Minas Gerais tem 1 milhão e 600 mil analfabetos. Esse número representa 8,6% da população com mais de 5 anos, o pior índice da região sudeste, ficando à frente do Rio de Janeiro com 4,8%, de São Paulo com 5% e do Espírito Santo com 7,5%. A Secretaria de Estado de Educação informou que monitora a situação e, segundo a última avaliação realizada em 2011, 88,9% dos alunos do terceiro ano leem, escrevem e interpretam em um nível satisfatório. Os prefeitos eleitos este ano no sul de Minas reuniram-se em Pouso Alegre. Eles querem mais investimentos para aquela região. O encontro entre os prefeitos marca uma aproximação das administrações para a criação de uma agenda comum de desenvolvimento regional. É importante que a gente troque experiências. Nós enfrentamos muitos problemas em comum nos nossos municípios e a troca de experiências favorece a maior possibilidade de enfrentar esses problemas com mais êxito. Nós, enquanto agentes públicos, nós temos que pensar em situações partidárias, mas em situações regionais onde a gente consiga trazer desenvolvimento para o município. O almoço, além de recepcionar os governistas recém-eleitos, inaugura um posicionamento mais ativo de Pouso Alegre no cenário político e econômico regional. O objetivo dessa reunião de prefeitos é estreitar os laços, é estabelecer pautas comuns e metas comuns para que nós possamos realmente estruturar a nossa região com maiores condições de vida para todo o nosso povo. O levantamento do índice rápido do Aedes aegypti, o Lira, de outubro, revelou que 0,5% dos imóveis pesquisados aqui em Belo Horizonte, contam com a presença do mosquito transmissor da dengue, o que representa que menos de um domicílio em cada 100 imóveis apresenta focos do mosquito. O levantamento foi realizado em 34.315 imóveis e revelou que 80% dos focos estão dentro das casas. Houve uma pequena redução do Lira realizado no mesmo período do ano passado, que era de 0,7%. O índice de infestação recomendado pelo Ministério da Saúde é de até 1%. Também houve queda no número de casos. Até o momento foram confirmados 491, enquanto em 2011 chegou a 1.520, uma redução de 68%. A seguir informações sobre a morte do ex-jogador Alex Alves. E o Cruzeiro assina contrato e o Mineirão é a nova casa do time. Agora são 7 horas e 9 minutos, nós voltamos já já.